Fala rapaziada, acabou agora há pouco aí, estudiantes 0 Atlético Paraná em si um, classificação sinistra aí né do Atlético, jogo difícil, ora o Atlético foi melhor, ora o estudiantes foi melhor, foi um jogo bem parelho durante os 90 minutos aí, caminhava para os pênaltis, e aí no finalzinho do jogo Vitor Roque, moleque aí de 17 anos, fazendo um gol histórico para o Atlético, que desde 2005 não chega a uma semifinal de Libertadores, se eu não me engano em 2005 eles foram para a final e perdendo para o São Paulo, então está bastante tempo sem chegar nessa fase, chega justamente no trabalho do Felipão, e se a gente for analisar as últimas Libertadores que o Felipão disputou, em 2018 ele chega a semifinal com o Palmeiras, perde para o Boca, em 2019 perde as quartas de final para o Grêmio, e agora em 2022 ele chega com o Atlético Paranaense na semifinal, mas para muitos entendedores aí de futebol, para muitos jornaleiros, o Felipão é um cara ultrapassado, ele com seus 70 anos aí, e o seu jeito arcaico de trabalhar, está levando times aí a fases avançadas de Libertadores, coisa que os treinadores que a mídia adora, dos times que a mídia adora, não conseguiram, como por exemplo o VP, melhor que o Abel, melhor que o Jorge Jesus, melhor que todo mundo, não conseguiu levar o Corinthians adiante, mas é isso aí, o Felipão que é ultrapassado, é o Felipão que é burro, é o técnico do 7x1, é assim que tratam esse senhor que tanto contribuiu para o futebol brasileiro. Bom, eu não tinha preferência de adversário, para ser sincero, tinha o receio de pegar o Felipão aí pelo caminho, porque a gente sabe que ele é muito bom nesse tipo de competição, mas falar para vocês, ah, eu queria que fosse o estudiante, ou ah, eu queria que fosse o Atlético, de fato eu não tinha. Daí no jogo teve um gol anulado ainda, um gol anulado do estudiante, eu achei meio estranho a anulação, porque para mim o jogador que está impedido, ele não participa de fato da jogada, ele está impedido, ele faz um movimento de tirar o corpo, mas eu acho que a bola não pegaria de jeito nenhum ali no jogador. Enfim, eu acho que vai ser um grande jogo aí contra esse Atlético do Felipão, e para ser muito sincero com vocês, sem soberba, sem ser sincero mesmo, eu nunca prestei muita atenção nesse time do Atlético, eu nunca achei que esse time, com esse elenco, poderia chegar tão longe quanto chegou. Sendo muito sincero com vocês, porque assim, eu estou falando isso para vocês entenderem o seguinte, a diferença que um técnico faz, no começo do ano o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense na final da Recopa, e foram dois jogos relativamente tranquilos, não foram jogos muito difíceis, o Atlético comandado pelo Alberto Valentim, eu sempre admirei muito mais o Atlético pela gestão que ele fazia fora de campo do que pelo time, de fato. Mas com a chegada do Felipão e de alguns reforços pontuais, o time melhorou demais, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, e eu acho que não tem absolutamente nada de decidido para esse próximo jogo, vão dizer que o Palmeiras é amplamente favorito, vão falar, vão fazer o carnaval deles aí, mas o Palmeiras tem que ficar ligeiro, o Palmeiras não pode acreditar nesse tipo de coisa, porque a gente viu o jogo aqui no Allianz Parque, foi difícil, tudo bem, tivemos uma calada de finalização e tomamos 2x0, então é ficar ligado porque não vai ser um jogo fácil, o Felipão é mestre nesse tipo de competição, e esse time do Atlético tem se acertado, tem um jogador que eu gosto demais, falava dele há um tempo atrás, continuo falando que eu gosto muito do futebol desse cara que é o Canóbio, jogador que veio lá do Penharó, é uma jovem revelação do futebol uruguaio, gosto muito desse Canóbio, e aí também o Terans voando, o próprio Vitor Roque aí, jogador de muito futuro. É isso, quero saber a opinião de vocês, quem vocês queriam enfrentar, era o Atlético mesmo ou vocês queriam estudiar antes? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de me seguir lá no Avanti Palestra, o link está aqui na descrição. Tamo junto, valeu, um abraço, é nóis!